Esse é um problema que tem preocupado bastante o setor da sericicultura, novamente aqui na região noroeste. A mortandade dos bichinhos da seda. A gente vai falar com o Walter Olivat, que é do IDR de Nova Esperança, e fala sobre essa situação. É preocupante aqui também na região, Walter? É muito preocupante. Eu nunca vi em todo o tempo meu de trabalho tanta deriva igual está acontecendo aqui no momento, aqui em Nova Esperança. Nós temos lagartas de bicho da seda morrendo nos quatro cantos de Nova Esperança, em todo o município. Isso é um grande prejuízo para o produtor, que principalmente é o carro-chefe dele, né? É, sem dúvida. A sericultura, o bicho da seda é bastante sensível, né? Então, qualquer problema com o agrotóxico, ele se não morrer, ele fica uma lagarta fraca. E chega no final da safra, é onde acontecem os problemas, e aí o produtor acaba perdendo toda a criada e toda a sua renda. Quais as medidas estão sendo tomadas? É um problema bastante grave de deriva. A gente vê várias coisas acontecendo, produtores não utilizando as normas necessárias de aplicação de agrotóxico, que é aplicação de acordo com o clima, né? Na parte da manhãzinha, não pode ter vento, isso não está acontecendo. Então, nós tomamos algumas providências, inclusive a minuta dessa lei do município de Nova Esperança foi colocada hoje na Câmara Municipal, então nós temos parceria com o Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente. Nós vamos banir, então, no caso de Nova Esperança, não cabe a pulverização aérea, porque além da cultura sensível, que é o bicho da seda, nós temos várias outras culturas também, que estão sendo danificadas. Além de que o Nova Esperança, a população rural é bastante grande, né? Então, inclusive o ser humano, as pessoas podem estar sendo intoxicadas. E o produtor que for fazer essas pulverizações vai seguir o mesmo protocolo da agricultura orgânica. Para poder pulverizar, ele vai ter que fazer uma barreira, onde tem essas culturas sensíveis, com isso nós vamos conseguir proteger essas atividades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.